Compre camisinhas Casimiro pra você meter essa sem preocupação. E aí meus amigos, eu sou o Horvitch e bem-vindos a mais um vídeo do canal, cara. E no vídeo de hoje estamos aqui com mais um especial dia dos namorados. No ano passado já teve o vídeo especial dia dos namorados, fizemos pra quem tava solteiro na época. E esse ano não poderia ser diferente, né cara. Então não vamos ver vídeos quase românticos pra você que é solteiro rir, tá? Desta vez nós vamos dar dicas de romance pra você, dicas de cantadas e tudo mais, tá ligado? Pega a caderneta, tá bom? Menino ou menina, pega a caderneta, você que está solteiro e vem com o Horvitch. É claro. Bom, galera, cá estamos, né? Aqui na página Escola do Amor, né? Você, bom vivão, que conhece aí as televisões televisivas do mundo aberto, né? Temos aí a Grande Record, né? Que só fala mal dos games e tudo mais, né? Mas temos lá Escola do Amor, né? Eles ensinam casais a ficarem de uma maneira religiosa, né? Se é que você me entende. Então é isso, meus amigos. Hoje vamos aqui numa página do Twitter, tá? Que vamos ter várias dicaszinhas bacanudas pra você que está procurando um relacionamento sério, tá ligado? Ou talvez não. Vamos aqui rolar na página, então. Vamos lá, pra você que está procurando, cara, uma cantada daquelas braba pra dar naquela gatinha aí, tá ligado? Que você tem já o contatinho, tem lá adicionado nas redes sociais, se liga na braba. Só comentando, Danone é bom. Sim, mas posso perguntar uma coisa pra senhora da Oni? Pra senhora da Oni. Pra senhora da Noni? Pode. Quanta tinta precisa? Como assim? Pra pintar um clima entre nós? Essa daí, ó. Eu já vi piores também, tá ligado? Mas essa aqui dá pra você, ó. Taca a caderneta, ó. Anota, primo. Porque assim, pra quem tá desesperado e não tem nada, isso aqui já é alguma coisa, né? Melhor do que nada. Vamos lá, pra mais uma cantada das braba. Você é advogada mesmo? Sim, ué. Então me dá uma ajuda. Preciso esconder um corpo. Quais problemas legais isso pode acarretar? No caso, é o meu corpo. Vou acabar morrendo se eu continuar olhando suas fotos. Bom dia. É, tem umas que é melhor vocês não usarem, não. Beleza, galera? Essa daqui, ó. Entra por ouvido e saiu pelo outro, primo. Esquece, esquece. O nome de Jesus se esportou. Tá estourado. Cocorricó. Quem acordou, acordou. Na plantação que tem espantalho, o Gabriel leva os machos pra sentar no caralho. É isso aí. Eu tenho uns amigos que tem o nome de Gabriel, né? Então, ó, um abraço pra vocês, hein? Vocês todos já devem ter ouvido aquela frase, né? Ô, Mário. Mário. Conhece o Mário? Aí a outra pessoa vem e fala. Não, que Mário. Ele fala. Ai, aquele que te comeu atrás do armário. Mas não. Hoje em dia não é assim que funciona, não. Ó como que funciona aqui, ó. Não, vadia. Não vou te comer atrás do armário. Porque o Mário, ele faz o que ele quiser, tá ligado? Ele fica com quem ele quiser. Se o Mário não quiser comer doce atrás do armário, ele não vai. Porra. E assim, quase ninguém tem armário também hoje em dia, né? Como vai comer atrás do armário? Que armário é esse que tem lugar atrás? O armário aqui de casa. Será que é armário de cozinha que eles falam? Porque é armário de cozinha. Na verdade, na minha cara não tem armário também. Mas enfim, vamos seguir aqui. Meu filho veio me pedir comida e me viu dando de quatro. Meu filho veio me pedir comida e me viu dando de quatro. Ah, que que é isso, cara? Que bagulho bizarro. Escorrego e caio pela dona. A thread. Na minha cama, contém ironia caso eu não tenha gostado. Se gostou, chama na DM, linda. O cara é bom, hein, mano? O cara já mandou ali, ó, a braba pesada. Mas já falou, ó, se não gostou, ó, desconsidera. Mas se gostou, vem comigo. Tá recebendo patrocínio de alguma marca aí? Não, que eu saiba. E esses colchão aí? Essa é boa, cara. Essa aí usa com a gata que vai dar certo, viu? Quem não gosta de ser elogiada, né? Gata, tô participando de uma ação para doação de órgãos. Você não gostaria de me doar seu coração uma vez que o meu já é seu? Olha aí, hein, pô. Usa essa aí. Anota. Anota, prima. Anota. Anota. Que isso aí dá pra você utilizar em momentos muito bons, tá ligado? No momento que não tiver nada pra falar, cara, manda a braba aí. Porque como já dizia o nosso grande filósofo... Melhor do que nada. Né, não? Virou o Messi, foi? Ué, por quê? Tá dominando esses dois bolão no peito. É uma melhor que a outra, cara. Vem com o Horbitão, vem com o Horbitão. Ok, hoje você vai sair daqui, ó, com as melhores cantadas que o Brasil já viu, cara. É, você é mimada? Sim. Hum, me apaixonei. Adorei, ó. Que beleza. Ficou, ó, uma bosta. Tá, a garota postou uma foto ali. Se tiver uma bíblia por perto, abre em Cânticos 4.7 ali. Quatro, sei lá, capítulo 4, versículo 7. Acho que é isso, né? Tu és toda formosa, querida minha. Em ti não há defeita. Esse é bom e brabo, viu? Esse é brabo. Segura, fi, ó. Nossa, que pecado. Eu ia falar se for pegar aquela mina que é mais religiosa. Não, vai pegar mal, viu? Não faz o que o Horbit tá falando, não, beleza? Perigoso. Quem não namora faz o quê domingo? Ué, vi muita coisa pra fazer domingo, cara. Vi caldeirão do Hulk. Nem sei se passa aí do caldeirão, mas beleza. Dorme. Tás fazendo o que acordado ainda? Esperando você mudar isso. Brabo demais. Braba, braba, na verdade. Foi a Nana. A Nana é braba. Bicarbonato de ódio. Cloreto de putaço. Ácido sulfodido. H2ódio. Finalmente representa a atividade um chorinho. Só faltou o galho e tântalo pra representar a gata que tu é, rapaz. Isso aí mereceu uma moral, hein? Cantadas científicas, hein? Não é todo dia que a gente vê cantadas científicas, não, tá bom? Dá valor pras cantadas científicas se você receberem algum dia, ok, meninas? É nóis. Toda vez que ele te vê, ele fica afim de evoluir. Tá, o cara postou ali um meme ali de Stranger Things, temporada 1. Stranger Things, temporada 4. Caraca, poderia ser mesmo, tá ligado? Se bem que, mano, eu fiquei sabendo que tá pra sair a quinta temporada, cara. Achei que essa quarta aí era a última, né? Assisti já os sete primeiros episódios, tá pra sair a segunda parte aí. Acho que em julho ali, né? Achei que ia acabar e vai ter outra, pô. Caraca, cara. Não que eu ache ruim, eu estou feliz e puto. Porque vou ter que esperar muito tempo pra sair. Mas, né, a série tá boa demais, cara. Recomendo a todos vocês, hein? Vamos ver ali o que responderam. Alguém me ajuda aqui depois dessa. Eu que preciso de ajuda. Fiquei até desnorteado com o tamanho da sua beleza. Caraca, tem cara que não perde oportunidade, cara. Pode ser em qualquer lugar do universo. Pode ser no trampo, na academia, no spa, na p... Pariu, os caras sempre estão preparados, cara. Esteja sempre preparado. E como você faz pra estar sempre preparado? Se inscrevendo aqui no canal, dando like no vídeo, compartilhando com você os amiguinhos, tá ligado? Porque você não pode ficar com conhecimento apenas pra você não, garoto e garota. Ok? Então, bora seguir aqui e vamos aprender como ser os mestres da conquista, tá ligado? Camisinha Casimiro. Pra você meter essa consigo... Um abraço, Cazé. Tamo junto, rapaz. Que que é isso, velho? Agora tem camisinha do Cazé. Prodês Casimiro. Essa se superou. A única coisa que é insuperável é a sua beleza. Tem três unidades aí, ó. Compre camisinhas Casimiro pra você meter essa sem preocupação. O jeito que o p... 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 É parecido com a sua beleza que derreteu o meu coração. Olha aí, cara. O cara pegou uma militante ali, ó. A mina militou. O cara pegou a militância dela. Achou uma brecha no meinho dela, cara. E jogou um monte de amor e flores no meio, tá ligado? Melhor do que você ir lá e ficar enchendo o saco de quem milita, cara. É você chegar pelo meiota ali, ó. E quebrar com amor, tá ligado? Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque quem é que vai combater o amor, né? Ninguém. Quem combate o amor? Ninguém. Ninguém combate o amor. Igual o Nem falava. O Nem? Será que é o Ney? Acho que era o Ney, né? Mas beleza. O cara que fala que... Pera aí, vamos lá. Igual o Nem falava. O cara que fala que é humilde, ele não vale por... Nenhuma. Que nem. Que nem o apaixonado por você, coisa linda. Assim, foi boa, tá ligado? Mas ao mesmo tempo foi uma porra. Então você, jovem aí, se quiser anotar, ó... Anota. Se não quiser anotar também essa daqui, eu entendo se você quiser pular, beleza? Vai lá, a mina postou ali uma foto toda sensual. Tomou a Pfizer? Sim, por quê? Percebe-se. Por quê? Com esse tamanho de peito e o governo jurando que não tinha nenhum efeito. Olha aí, cara, o maluco... Tem cara também que não vale nada, né, velho? Que galinha? Meu Deus, cara. Ela falou o quê? Meu Deus, gatinha. Ainda tenho chance. Acho que foi o corretor, né, cara? O corretor, às vezes, dá uma trollada gostosa, né? E, meus amigos, já estamos chegando aqui num tempo bom de vídeo, né? Acho que está bom pra gente encerrando aqui esse outro dia dos namorados muito legal, né? Espero que você aí, jovem gafanhoto ou jovem libélula tenha achado alguma cantada que você vai conseguir usar com o seu crush, né? Com o seu crush via Messenger, via WhatsApp ou via redes sociais no geral, né, não? Então vamos mais um aqui pra preencher a lacuna, caso falte algum pedacinho de vídeo, né? E vamos encerrar aqui, fechou? O último a chegar é homem sexual. O que é sexo? Um ato de reprodução humana que é capaz de produzir coisas lindas como você. Acho que é isso. Olha aí, cara, se em algum momento da vida de vocês uma menina perguntar o que é sexo, você pode mandar essa, tá? Então eu acho que isso foi super digníssimo da gente chegar aqui num encerramento do vídeo, né, não? Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham aprendido umas cantadinhas boas aqui hoje, né? Não igual as do Rodrigo Faro, né, do Vai Dar Namoro, porque tá ligado que saem umas coisas ali, cada pérola desgraçada que não vale a pena nem ser comentada aqui, né? Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado, tá? Todo mundo que ficou até aqui, que você agora consiga arrumar um namorado, que você consiga arrumar um namorido, que vocês todos consigam arrumar a cara metade nesse dia 12 de junho aí. O amor está no ar, então passe o seu melhor perfume, coloca a sua melhor roupa e se permita, né, cara, deixa alguém encontrar você. Não fique também só tentando encontrar outra pessoa, porque aí todo mundo que for até você, você não quer, tá ligado? Às vezes, você só tem que ir pra ser encontrado, beleza? Fica aqui a dica do paisão, então vamos encerrando por aqui, beleza? Muito obrigado novamente, meus amigos. Eu sou o Horbit, tá? E este foi o vídeo especial de dia dos namoradinhos. É nóis! E esse foi o vídeo especial de dia dos namorados.